Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Cíntia Bernardes e você está aqui no canal Império do Tarot. Sejam muito bem-vindos. Signo de Câncer. Chegamos aí, hein, vocês, meus amores, filhos da lua. E eu vou fazer a sua leitura para o mês de março de 2023, gente. Gente, Câncerianos, março chega para a gente aí com muita movimentação, né? Muita coisa acontecendo nos céus e muita coisa acontecendo aqui também. Muito movimento acontecendo por aqui também. Então, março, nós temos dia 20, o início do ano novo astrológico, que é quando a gente começa a regência da lua, né? Do ano da lua, do ano sagrado. E a lua é regente de vocês, Câncerianos. Uau, que lindo, né? Vai ser um ano muito forte aí para vocês, tá? Então, amores, vamos ter muita movimentação por conta, né, desse ano da lua, ano novo astrológico. Fique ligado para você não perder nada. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, ativa aí esse sininho. Para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo, tá? E deixa para mim o seu like também, tá bom? Tudo isso ajuda o meu canal, viu, Câncer? Vamos para a sua leitura. Vamos para a sua leitura. Câncer, Sol, Lua e Ascendente. Câncerianos, Sol, Lua e Ascendente. Querida deusa, minha amada espiritualidade. Hoje, me conecto para trazer a mensagem para o mês de março de 2023, para o signo de Câncer. Querida deusa, faz as energias, conselhos e orientações para os meus Câncerianos agora. Em março. Forgiveness, olha só, renovação, tá? Então, vem aqui para vocês, né? Perdoe, se perdoe. Se perdoe e perdoe para que você possa progredir na vida, tá? Descanse, relaxe. Se perdoe e perdoe para que você possa progredir na vida. É um momento aí, Câncer, de restauração, de cura, de reavivamento mental, espiritual e emocional muito grande. É um momento que você pode se conectar com Gaia, com a Mãe Terra, com os seus poderes terapêuticos também, tá? Aqui fala da Rainha de Gelo. Então, a Rainha de Gelo, ela vem trazendo para você libertação. E vem ativando o seu poder pessoal, te trazendo crescimento pessoal, te trazendo um autoconhecimento que faz com que você tenha coragem e faz com que você tenha capacidade de dominar as suas emoções com mais racionalidade. Olha que importante, né? Às vezes é importante, né, Câncer? É um momento também de iluminação, positividade, alegria e muita inspiração para os meus cancerianos e as resoluções, elas virão para a sua vida. Serão resoluções harmônicas, tá? Para todos os signos que eu fiz até agora, acho que são quatro, se eu não me engano, saiu aqui essa carta. Então, eu acredito que Março chega trazendo essa energia de transmutação, de negatividade, de sentimentos de raiva, né? De sentimentos negativos, nocivos, destrutivos, tá? E aí a gente consegue ter harmonia para resolver as nossas situações. Mas eu sinto muito aqui, Câncer, aquela coisa mesmo de vocês saírem de um estado de caos, né? E conseguirem liberar muita coisa que estava retida, muita coisa que estava bloqueada. É um momento de poder, é um momento de cumprimento, né? Onde muita coisa se cumpre na sua vida e você consegue se sentir realizado. E olha só, mulheres cancerianas, tem duas coisas legais, aliás, tem três, mas a terceira eu ainda não posso contar, que é para todo mundo. Mas para as mulheres, eu tenho a minha mentoria Mulheres de Fase, que é a minha mentoria anual para o Ano da Lua. É um trabalho lindo que nós vamos desenvolver ao longo do ano. São doze meses, doze encontros, doze resgates, doze vivências. E essa mentoria, ela é também uma certificação, ou seja, ela vai te ensinar, ela vai te habilitar a fazer esse mesmo trabalho com mulheres. Então, se você tem vontade de curar o sagrado feminino, de trabalhar com o feminino, é uma oportunidade legal, tá? As inscrições anuais, elas estão até o dia 28 agora de fevereiro. E o nosso primeiro encontro, aliás, o segundo, né? Porque o primeiro aconteceu, eu fiz ele gratuito, em fevereiro, para todo mundo. E o segundo, a gente tem agora dia 7 de março, um dia antes do Dia das Mulheres. Então, se você deseja, é uma porta que ainda está aberta, tá? Outra coisa é que no Dia das Mulheres, dia 8, Dia Internacional das Mulheres, eu vou fazer um trabalho com as mulheres, que é um ritual xamânico de reconsagração do ventre. E é exatamente um ritual, uma terapia, uma vivência de liberação, né? Porque na mulher, o nosso ventre é o nosso ponto de vida, é um ponto vital extremamente forte e importante. Então, se você quiser participar, as informações são pelo WhatsApp, tá? É apenas R$ 22,00 por pessoa e o valor de troca. Vai acontecer no dia 8, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre. Mas, eu lembrei bastante aqui agora desse ritual e já resolvi convidar vocês aí, minhas cancerianas filhas da lua, a estarem comigo no Dia das Mulheres, tá? Porque eu vejo aqui essa liberação e depois dessa liberação, vocês alcançando um estado de poder, né? Quase que eu faço uma arte. Você pulou a minha água. Tô meio gripada, gente, desde segunda-feira. Energias para câncer, sal, lua e ascendente mês de março. De 2023, câncer, sal, lua e ascendente mês de março de 2023. Conselhos e orientações para meus cancerianos. Então, a energia de câncer, nós temos aqui o Pagem de Ouros. Olha só, uma energia feliz, energia alegre, energia de inícios, né? Energia aí de novidade, coisa fresquinha, coisa nova. E o Pagem de Ouros, ele fala de novidades em relação à vida financeira, à vida material, ao trabalho, ao novo projeto também de vida, tá? Então, é abertura. Mês de abertura. Rainha de Ouros, e ela veio aqui ao reverso, na posição de bloqueios, ó. Então, qual é o seu desafio? É se empoderar, né? Se empoderar. A Rainha de Ouros, ela é o próprio empoderamento material e financeiro. É ser para ter. Então, acredito que o seu desafio, ele está muito ligado aqui a uma certa desconexão do fluxo de abundância, do fluxo de prosperidade. Talvez, de alguma forma, né? Você esteja aí com algum tipo de crença, alguma situação que está te bloqueando. Ou você se sentindo não merecedor, ou você se sentindo não valorizado materialmente, ou até aí na sua vida em geral, né? Nos outros assuntos também da vida, pode acontecer. A espiritualidade vem trazendo dois de pausa, ó. Então, a espiritualidade trazendo aberturas, né? É para parcerias, tá? Tanto pode ser parcerias de trabalho, parcerias de amor, parcerias de negócios, de família, parcerias que te dão dinheiro, parcerias espirituais, tá? Aliás, eu estou falando já desde o ano passado. Em 2023, gente, não fique fora de uma egrégora espiritual. Tenha parcerias espirituais, né? Porque o ano da lua é um ano muito sagrado e é um ano muito mágico, extremamente espiritual. E a gente tem que ter entendimento, a gente tem que se fortalecer, né? E as egrégoras, elas nos fortalecem muito, tá? Então, câncer, é um mês aí, março, é um mês muito propício, tá? Para vocês, para negócios, para conversas, para acordos, para parcerias, para tomar decisões, para tomar atitudes importantes na vida de vocês. E a espiritualidade, com certeza, vai ajudar. Tem muita coisa aí que vocês precisam encarar de frente, né? Ou seja, vamos embora encarar o bicho de frente. Não adianta mais fugir. E quando a gente vai fugindo de uma situação, de uma conversa, de uma atitude, de algo que a gente tem que fazer, a gente sabe que tem que fazer. E a gente não faz, a gente fica empurrando, empurrando. Chega uma hora que, assim, fica no limite. E eu sinto que esse é o limite, tá? Então, tudo aquilo que vocês estavam fugindo, fazendo de coisa que não estavam vendo, né? Tampando o solzinho aí com a peneira, março, chega falando, ó, vamos embora encarar o bicho de frente. Vamos resolver a vida. Vamos resolver esse negócio. Vamos resolver essa situação. Vamos tomar essas atitudes, porque, ó, a roda da fortuna vem aí. A roda da fortuna vem aí, trazendo mudança. Muita mudança, hein? Muita mudança para vocês. Porém, essas mudanças da roda, elas fazem exatamente aquilo que a gente deveria fazer e não faz. Então, eu vejo que, para vocês, a vida ainda está dando um tempo. Ó, faça. Porque aí, quando a roda vem, ela vem e ela vai, assim, tirando tudo, né? Tudo que tem que sair da sua vida, tudo que é velho, tudo que é, sabe? Tudo que não, né? Para trazer para você coisas novas, tá? A roda da fortuna, ela pode até trazer uma certa instabilidade, porque são tantas mudanças que você fala, meu Deus, e agora? Como assim, né? Então, já se prepare, já se programe, porque é uma energia de expansão, é uma energia de sorte, é uma energia que te move na vida, né? E traz aqui, ó, fortuna, prosperidade, sucesso, expansão, coisas grandes, né? É a energia de Júpiter, tá? E temos aqui a lua, mira, exatamente a lua regente de vocês, né? Se manifestando. E olha que coisa linda, vocês vão sentir a partir do dia 20. Então, essa primeira energia aqui, os primeiros 10 dias, depois, do dia 10 ao dia 20, do dia 20 até o final de março, quem vai comandar aí a vida de vocês? A lua, energia da deusa, ó, que vem aí soprando, né? Que vem trazendo a intuição, que vem te mostrando, que vem trazendo pra você o conhecimento, que vem movimentando as águas cancerianas, vem movimentando as águas da sua vida e realmente, né, falando pra você, bebê, cheguei. Cheguei, cheguei pra reinar, né? Porque ela chega pra reinar aí nos próximos 365 dias. Que coisa linda, hein, câncer? Nó. Ah, qual é a sua atitude, ó? Rainha de espadas, é igual ali a rainha do gelo, né? Então, a rainha de espadas, ela corta, ela elimina, ela é 100% razão. Então, aqui é o seguinte, é o momento de vocês, tipo, passarem por cima das emoções, né? Pensar com a razão, agir com a razão. Ser justo, mas fazer aquilo que você precisa. Entende? E muitas vezes, algumas ações e atitudes, né, Faz com que outras pessoas também saiam da zona de conforto e talvez as outras pessoas não gostem e reclamem. Mas, não importa. Por quê? Porque chegou o momento, né? Chegou o momento. Então, muitas vezes, pode ser que você estava, vamos supor, em um relacionamento e esse relacionamento não estava legal. E você tá avisando, avisando, conversando, falando, avisando, conversando, falando, dando um tempo, esperando. E durante todo esse tempo, você agindo com o amor, o coração, a emoção. E você sofrendo, e você sofrendo, e você sofrendo. Só que chega o momento que a própria vida fala, chega, chega, é hora de mudar. É hora de mudar. E eu vejo aqui, câncer, que a vida vai realmente exigir de vocês essa energia e ação da rainha de espadas. Ok? Para tomar atitudes, para ter ações que já deveriam ter sido feitas e tomadas, tá? Família, temos o sete de ouro. Gente, pode ser uma gravidez aí, hein? Ou vocês, esse ano da lua vai ser um ano muito fértil, tá? As mulheres vão engravidar, assim, bastante, né? Então, eu também já estou avisando. Pode ser aqui, ó, vocês, de repente, né? Mas pode ser também alguém da família. Pode ser que chegue aí um novo serzinho de luz para a família, tá? Mas eu vejo aqui, ó, recompensas chegando para a família. Escutem a mãe, a avó, as mulheres. Ouçam o sagrado feminino. Busquem conselho. Porque eu vejo também conexão espiritual com a sua ancestralidade espiritual, tá? No amor, nós temos um rei de copas. É o rei do seu elemento. Gente do céu! Está chegando aqui para vocês um novo amor, hein? Um novo amor, um amor maduro, tá? Um amor maduro. E pode ser de água, pode ser alguém de sagitário, pode ser alguém de câncer escorpião ou peixes. Pode ser alguém também de touro virgem ou capricórnio. E eu vejo que aqui é um amor, tipo um amor kármico. A gente tem aqui a lua do lado, né? Pode ser uma pessoa de câncer também. É um amor kármico e é um amor de outras vidas, tá? Pode ser um amor do passado, Cíntia? Pode, pode ser um amor do passado. Um novo amor do passado também pode chegar aí, viu, câncer? Olha aqui para quem está em um relacionamento arcando maior o carro. O carro também fala de tomada de ação, tomada de decisões, tomada de atitude, de mudança. Então, com certeza, é um momento onde dentro dos relacionamentos, essa rainha de espadas, ela vai atuar com certeza. Tem muita coisa que precisa mudar. Tem muita coisa que está trazendo desgosto, chateação, desilusões, sentimentos de tristeza, né? E muita coisa precisa ser mudada, transformada para que o relacionamento continue e evolua bem. Porque não adianta nada continuar um relacionamento ruim, né? Então, tem que continuar e evoluir bem, ok? É o momento de aparar arestas, é o momento de ajustes, é o momento de resolver muitas situações aí do passado. Saúde, temos opagem de paus. Até aqui na saúde está pedindo para vocês fazerem exames, irem ao médico, fazerem aí tratamentos. Coisas que vocês já deveriam ter feito, tá? Principalmente relacionado aos olhos, problemas de vista, ir no oculista, trocar o óculos, fazer alguma coisa em relação a isso. No mais, gente, a saúde está legal. Então, eu vejo que aqui pode acontecer algo que vocês já estavam tendo, tá? Alguma coisa que vocês já estavam tendo, aí chega março, você tem que ir lá e olhar sobre aquilo que você já estava tendo. Mas não vejo nada sério, não vejo nada grave e tudo se resolve, mas tem que fazer, entendeu? Dinheiro, temos aqui o 4 de copas. 4 de copas, ele fala muito de desgosto. Pode ser que muitas pessoas aí, ó, gastaram muito nesse final de ano, ou até mesmo no carnaval, e agora vocês estão arrependidos, né? Aqui no Brasil foi carnaval, e o carnaval, para muitas pessoas, nossa, ele é um regazo mesmo. Mas, porque a gente, a gente não, né? Porque eu nunca gostei de carnaval. Porque tem pessoas que esquecem que tem amanhã, né? Eu gastei como se não houvesse amanhã. Eu fiz coisas como se não houvesse amanhã. Só que o amanhã sempre chega, e ele chega trazendo a conta, né? Então, ó, é hora de encarar a verdade, tá? É hora de encarar aqui uma situação. Mês de março, pede cuidado, organização, vambora organizar a vida, tá? E assim, eu vejo oportunidades de ganho, de trabalho, de negócios, oportunidades. E que vocês, por favor, cuidado para não desperdiçarem oportunidades, né? Cuidado, porque aqui me falam que tem muitos cancerianos, literalmente, desperdiçando dinheiro. Gente, o que é desperdiçar dinheiro? Fazer coisas que a gente não precisa, né? Jogar comida fora. Gastos desnecessários. Tudo isso a gente está desperdiçando, né? Então, preste bastante atenção, porque é uma coisinha, câncer, que pode virar uma coisona grande, tá? Aqui pede para que você tenha, aqui ó, a rainha de espadas, né? Inteligência emocional para lidar com o dinheiro, ok? Porque senão, financeiramente, o mês pode ser confuso. Você pode ganhar. Não é aquele mês que eu vejo, assim, você pode ganhar pouco, você pode ganhar muito. Aqui a gente tem uma roda da fortuna. A roda da fortuna sempre é algo que o surpreende, né? Então, é... E todo o tanto que você ganhar pode não ser o suficiente, Dependendo de como está a sua energia para gerir o seu dinheiro, entendeu? Então, tem pessoas que todo o tanto de dinheiro que ganha, Ela sempre vai ser uma pessoa endividada, tá? Então, preste atenção nesse ponto muito importante. Ó, um alerta. A gente tem aqui o rei de ouros, que também veio ao reverso, né, câncer? Então, a gente nota aqui, rei e rainha de ouros ao reverso na sua mandala. Como desafio e alerta. A gente nota aqui que os problemas maiores aí que vocês têm como desafio para o mês de março, Está ligado aqui a parte material, a parte financeira. Mas não é porque, tipo, ah, eu não estou tendo, a vida não está me dando. Não, aqui fala de, ó, oportunidades, novidades, aberturas, tá? Até a espiritualidade te ajudando. Mas isso aqui é uma questão sua, de posicionamento seu. É você estar desempoderado na sua mente, é você estar desempoderado aí, na sua ação, né? Como rei e rainha de ouros, que são os senhores da terra. E por que que eles são reis e rainhas? Eles têm o domínio da situação, então você precisa ter o domínio da situação, tá? E trabalho, temos o cavaleiro de espadas, que vem trazendo aqui para vocês, ó, muita novidade. Trabalho, vem mudança. Trabalho, vem mudança e vem novidade, tá? E aqui também no trabalho, pede ação. Existem coisas que vocês precisam ter, fazer, agir em relação ao trabalho. Eu vejo aqui, câncer, uma certa procrastinação e uma certa, sabe, auto-sabotagem também em relação ao trabalho, viu? Carta de corte, o imperador. Então, é o momento de você liderar o quê? A sua vida, tudo que diz respeito à sua vida. É o momento de assumir o comando, né? Para que você tenha conquistas, tá? Amorzinho para câncer solteiros. Se olhe mais, se cuide mais, se valorize, se ame, acredite no seu potencial. Cuidado com os sentimentos aí, narcisistas, tá? Muito cuidado. Tem alguém que vai aí, ó, aparecer na sua vida. Ou você já tá, tipo, sabe, conversando de olho aí nas redes sociais. Ou é alguém que aparece, né? Vai deixar likes, vai conversar, vai ter um flerte, vai ter um date aí, um convite. Eu vejo que muitos de vocês estão aqui meio entediados em relação ao amor, né? Meio chateados, meio insatisfeitos. Mas, é o momento em que você deve cuidar muito de si, tá? O problema, câncer, é o seu reinado, né? Tudo na nossa vida, tudo na nossa vida, a gente se conecta, entende? Então, tudo depende de como está a sua frequência, o seu pensamento, a sua energia. Quais são as energias que você está se conectando para atrair um bom amor? O que você está fazendo para atrair um bom amor? Responda isso pra você todos os dias. E se pergunte, o que eu estou fazendo para atrair um bom amor pra minha vida? Responda. Ó, aqui quem está em um relacionamento, um date, né? Então, aqui fala de encontros, eu acredito que é uma movimentaçãozinha. Então, aqui assim, é como se existisse aí coisas tóxicas, nocivas, sabe? Dentro do relacionamento, e o relacionamento precisa se transformar, né? E um dos pontos que pode estar pegando é essa coisa de ter mais passeios, mais diversão, mais paixão, mais namoro, né? Aí, para o casal, tá? Você tem que dar as cartas, só que para a gente dar as cartas, a gente tem que ter coragem para bancar, né? Porque eu vejo muitas pessoas, assim, dando um ultimato e aí sempre volta atrás. Aí, acontece o quê? Perde a vergonha. Aí, fica um relacionamento sem vergonha. Por quê? Porque você é uma pessoa que fala e nunca cumpre aquilo que você fala. Então, para a gente dar as cartas, você tem que realmente estar trabalhada aqui, ó, nessa rainha de espadas, né? Para que tenha mudanças. Se você sempre volta atrás, volta atrás, volta atrás... Já ficou ruim. Então, ó, é um relacionamento kármico, né? Você está vivendo aí um relacionamento kármico. E o que é um relacionamento kármico? É um relacionamento que tem que ter resgate. Algo precisa ser resgatado. Lições precisam ser aprendidas, né? São encontros, são contratos que nós fizemos de outras vidas. De nessa vida, nos encontramos novamente com pessoas para que haja esse resgate, tá? Então, vocês estão aí dentro de um relacionamento kármico. Então, bora fazer esses ajustes, né? Oráculo, mensagem oráculo para câncer, março de 2023. Magic Sisters. Então, aqui fala do poder, da parceria, né? Da magia. Aqui são duas irmãs, tá? Então, é o momento, câncer, onde você pode encontrar apoio nas suas amizades, nas suas irmandades, né? É, é o momento onde você pode encontrar o apoio com amigos ou mesmo ali com círculos, né? Egrégoras espirituais, egrégoras mágicas, círculos de poder. É, e é onde você pode encontrar muito também o apoio com a espiritualidade, com os seus guardiões, tá? Então, é um momento importante, câncer. Pra você, é... Não é consertar. É trabalhar as parcerias aí na sua vida. Aqui também, a espiritualidade pode mandar uma pessoa bem especial, tá? Um novo amigo, pode ser uma pessoa do passado. É, pode ser, sabe, de repente, um mentor, uma mentora, alguém, tá? Mas eu sinto a vida mandando um reforço pra você. Ou você buscando também, né, esse apoio e essa ajuda. E que tá muito ligado aqui a algo espiritual, a coisas mágicas, tá? Então, março é um mês aí, é onde vocês vão ter novas parcerias e vão trabalhar muito as parcerias já existentes de vocês. Certo, meus amores? É isso. Um beijo grande no coração, amo vocês e até a próxima. Tchau, tchau.